Óleos essenciais para hemorroidas O que usar? 4 gotas de óleo essencial de cipreste 4 gotas de óleo essencial de camomila romana 4 gotas de óleo essencial de mirra 50 gotas de óleo de coco Como usar? Misture os óleos essenciais de cipreste, mirra e camomila romana ao óleo de coco Se preferir, coloque a mistura num frasco rolon de 10 ml de cor escura Aplique a mistura na área afetada várias vezes ao dia Sature uma bola de algodão com óleo de coco e adicione duas gotas de melaleuca Aplique na área afetada diariamente As hemorroidas são dolorosas, coçam e incham O óleo essencial de gerânio pode ajudar com todos esses três problemas Resfriando, relaxando e diminuindo a inflamação Limpe a região afetada duas ou três vezes por dia Ou conforme necessário Com uma bola de algodão embebida em 5 ou 6 gotas de óleo essencial de gerânio Faça uso dessa recomendação enquanto necessário Somente devemos ingerir óleos essenciais com elevado grau de pureza E que sejam recomendados pelo fabricante E que sejam recomendados pelo fabricante